O Zebolinha, dá uma aula de jungle pro Juninho? Não, demorou. Ô, Pimenta. Não, manda um salve aí pra Gabi. Salve pra Gabi. Agora pra Melisse. Pra Melisse agora. Fala aí, ô, Pato Donald. Eu soube isso, ó, soube. Como é que é, Pato Donald? Eu soube isso, ó, soube. Correço. O cara tá bem aí? Alô, Pato Donald? Ô, Pato Donald? Eu soube. Eu soube. As brincadeiras estão no você. O Zebolinha é um cara engraçado, mano. Só o Zebolinha mesmo. Fica o Juninho e chama o Zebolinha. Substituição, substituição. Não, mas a tru da tru é que o Zebolinha já jogou no meu time várias vezes. Já jogou contra o Juninho que com ele e o outro mano, que eu nem sei quem que é o outro mano, pra rapaziada que tá na live aí jogar. É, mano, deu uma chance pros caras do chat, cara. Tá louco, mano. Eu fiz a boa com os caras do chat, cara. Esses caras não entenderam? Juninho, muito humilde. Minha troca pra caralho. Então na próxima sai Juninho e entra Zebolinha, é isso? Meu chat é tipo democracia, tá ligado, Denis? Se os caras resolveram falar pipa, fecha a live, eu só fecho. Cadê o Juninho? O Juninho ficou triste, guys. Deixaram o Juninho triste. Daí, o que aconteceu? Vai, Juninho, joga aí, mano. Ô, próximo jogo você vai ficar de spec e o Zebolinha vai jogar, mano. O chat decidiu. Só matar, Denis. Já amaciei, já. Nossa, eu só desse cara, velho. Eu tirei só a metade do HP dele. Live. Aí, ó. Ô, o gank da Kaiça level 2 na lane ia ser muito idiota, velho. Você só sai correndo e dá 3 auto-ataque no cara. O cara mandou interrogação pro seu gank ou pra minha solada? Os dois. Ele mandou primeiro pro meu gank e depois do teu solado. Achei de boa. Eu roubei XP no midi, Pimp. Quem os caras tão falando de X1? X1. X1, Zebolinha. Ô, tão falando... Eita. Ô, Juninho. É, mano. Você foi desafiado pra X1. Fazer um X1 Juninho versus Zebolinha na ração Pimp e Pimenta. Caralho. E aí, Juninho. Topa ou vai arregar? Tá louco, filho. E aí, e aí, Juninho, e aí? Piu, sem batir, cara. Não preocupa ninguém pra trazer um faker. Tem uma camelia atrás, tipo. Eu vi, eu vi. É uma camelia ruim, mas eu não botei fé que eram os dois. Ô, Juninho, desce aí, mano. Ó, só matar, ô, Mastery. Batei nesse aqui, meu. Ó, tem flecha ainda. Eu tô cuidando pra ela não ir em mim. Tô indo, hein, Pimenta. Tô chegandinho, tô chegandinho. Tô chegandinho de revésguei. Tá rápido. Flecha, 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 Juninho. Flecha. Meu Deus, velho. Pelo menos. Ó, já tô vendo até o cenário do X1 já, pô. Como é que vai ser esse X1 aí? Zebolinha e Juninho. Pelo menos ele acertou o telão. Não, não, não. Jogou bem, jogou bem. Nossa, olha o flecha. Ó, mas na moral, Juninho, tu topou o X1, então? Topei não. Não? Ó, claro que eu topei, cara. Nasci pronto pra guerra, rapaz. Vita, peão. Vamos apostar dinheiro, Pim? O que que você acha que ganha? Ó, foda que eu e tu deve votar da minha bolinha. Ah, eu já joguei essa matchup, pijama. Eu acho que o Chaco ganha. Mas eu não vou apostar, não, porque, né? Eu já perdi pro Juninho. Você tem que, ah, já falei pra você. Colocou, colocou, colocou. Vocês tem que tentar a sorte. Fica o azar, certeza. Pô, eu sou oficiado em aposta, velho. Vou colocar duas galinhas, uma na frente da outra. Eu já quero apostar. Eu vou colocar, filho. Vou colocar na conta do pai, filho. Você vai ganhar uma bochiche aí. Eu aposto no Juninho, então, só pelo... Mano, só pela esportividade. Óbvio. Zarrada. Eu vou de cast, eu vou de cast. Eu não vou apostar nada, não. Só vou narrar. Quem quiser apostar, subir na minha live aí. Fica à vontade, guys. Vai ser o Tobol que você tinha. Pode ser. O Tobol que tem um chefe já na narração. Mas é o quê? MD3, né? Ou não? MD3. Aí me deu, não é? MD5. Tem que ver se o Zebolinha aceita essa proposta. Você vai correr pra lá, mano? Legou o gosto que foi, hein, viado. Eita, ainda botou pra dormir. Voltou. Eita, nem fudendo. Vou ter que subir aí, molecada? Minha amiga. Minha palca. Se quiser descer... Ah, tô descendo já. Sobe lá, Juninho. Sobe lá, pô. Sobe lá pra Disney. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí o Du, como vai essa energia? Uiu. Nem parece que é aquele Lessin. Tá louco? Eu de mundo, eu sou brabo. O mundo não tem que dar insect, né, velho? É que não tem um veigar contra, nem uma pop contra. Nossa, eu matava o cara agora, velho. A melee. Ele tá bot? Tá. Tá caminho de novo? Eu vou pegar... Fica aí. Ah. Tinha que pegar o Red e a gente matava ela de novo. Eita! Hello, moto! Não tenho item, senão eu solava ela. Ô, louco, você sola ela. Tá sem F. Meu Deus. Aê! 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 Nossa, não tinha exausto ainda, velho. Aí, chegou no mar crescente. Relaxa, o pai brilha agora. Gastei o exausto dela pra ti. Ô, vou ganhar assistência. Meu amigo. Se eu sair vivo, já tamo no lucro, já, velho. É top. Nossa, você joga muito, pimenta. Parece um Smurf. Hum-hum! Nossa, eu vou matar todo mundo lá no bot. Não tô zoando. O cara já tá reclamando de Nerf, Irelia. E aí, terrei. Tô indo aí. Você é da Chase? Vou ter ult. Ah, mas eu vou. Ah, vai tomar no cu, mano. Ai, velho, outro exausto, mano. Na, Irelia. Ô, mano, você é louco, tio. Eu sou muito ruim jogando League of Legends, mano. Meu sonho é ser bom igual o Juninho. Olha como ele vai. É, cadê a rapaziada que tá jogando com a gente, que não fala nada? Atrapalhar a gameplay avançada. Ah, pelo amor de Deus. Cara, tão de mansinha ali no bot. Ele 0-3 e 0-3. E aí, Pimp, foi mal, velho. Não, pô, tá de boa. Eu tô zoando só. Eita, rapaz. Caralho, velho. Eu nunca pensei que eu ia conseguir conversar com o Pimp, velho. Tô muito, hein, Pimp. Humilde. Pô, a Tristan, ela tá 9 e 0, velho. Caralho, eu não tinha visto, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, Danielson. Como eu vou, como eu vou. Pimp. Eita, já rada, mano. Acho que eu vou... Mano, para de me dar exausto. Na moral que, mano, eu preciso de uma ajuda aqui, mano. Esse cara aqui não tá dando, não, velho. Relaxa. Vou esperar ela pular em você. Ela vai pular em você. A hora que ela pula em você. Não, ela vai pular de novo, ó. Vem, Pimp. Vai querer que eu defende? Tô louquinha pra pular. Tô aqui, tô aqui, ó. Nossa. Vai, Juninho. Deixa a gameplay de mundo aí, Juninho. Hum, tô me divertindo. Que com medo. Você ganhou o vale-bás. Ó, isso aí. Ó, isso aí. Ó, caralho. Já rada. A frase aí não é dele não, pô. Quem não falou isso? Ah, já rada. Já rada. Quem sabe, sabe de quem é essa frase. Ô, pimenta. Fala. Ô, pimenta. Não tem como não, os caras tão muito... Fala, Juninho. Ô, Dano, cê tá ouvindo o Pimenta aí? Tô. Por quê? Não era pra você falar não, cara. Ele fica todo bobo. Aí o cara é bobo, tio. Agora já aprendeu. O cara fica... Achei que tá mutado. Faz essa piada. Faz essa piada, né? Que uns três minutos. Esse jogo aí já... Já, porra. Não vou nem falar pro meu editor e editar que vai ser... Vai sair um filme aqui. Não vai sair um vídeo. Tem um cara spamando há muito tempo. Ô, pimenta. Fala, Juninho. Ô, pimenta. Fala, Juninho. Ô, pimenta. Fala, Juninho. O cara tá spamando faz muito tempo isso. Tem uns caras que tiram uma vibe engraçada, velho. Na moral, nós vai perder o normalzinho, viado. O kick no Zebolinha não foi uma boa calma. Ah, tem que ficar o Juninho. Ah, velho. Eu tô carregando, mano. Carregando nós pro buraco. Nossa, mano. Pode chegar atrás. Meu amigo. Mano, a Tristana tá top. Se a gente perder isso aqui, já dá FF. Tá louco, fio. Me ajuda, pelo amor de Deus. Subscribe, Slinter. Valeu pelo sub, mano. Olha o que eu tô aprontando, pimenta. Ó, alguém tem que defender a base lá, tio. Lá, 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 lá. Eu vou carregar isso aqui, mano. Vocês podem ficar nas costas. Perder nós não perde, mas o Juninho afundar, bicho. Cheguei isso. Ah, vai tomar no cu esse cara tá muito... Ô, pimenta. Cheguei isso ainda não. Nossa, agora que eu tô fazendo. Ô, pimenta. Ô, pimenta. Ô, pimenta. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Eita. Ei, pimp, só um cuidado aí. Ó, pô, tá de boa. Tem uma Tristana atrás de você, mano. Mata logo. Desce, desce. Ó, a Tristana, a Tristana. Caralho, mano. Essa zoia aí tá muito parruda. A dança tá morta. Ah, esse drop não é bom. Essa música. Já rada. Quer o set, hein? O set, o set? Quer o set? Quer o set? O set, o set? Aí, vai. Depois eu passo o set. Tá, manda o set pros caras da chat. Não, já. Vou mandar aqui o set pros caras. Eita, pulou. É o da leste. Eita, aí o sapou já. Nhek. Pimenta. Hum. Foi chato. Eita, uma Tristana atrás de... Que é nesse cara, velho? Não deixa ele ferir, não. Nossa. É ele que tá vindo em mim, parceiro. É ele que tá vindo em mim. Me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Vamos embora. Nossa, 900 de gol de piá. Nossa, pimenta. Você joga muito, mano. Você é louco. Azoi tá muito louco, hein? Tá tomando pulo, mano. Ai, jogou bem. 500 de gol de piá. Tô rico, tô rico. Já é? Valeu, falou. Ah, tô ligado. Tô de ir ver esse piá. Pimenta. Fala, Juninho. Fala, Juninho. Eita, porra. Jogou bem, filho. Nossa, eu trollei, mano. Vou matar esse cara aqui. Você é louco, filho. Esse cara tá muito bom, velho. Vamos aí, Daniel. Vamos aí. Obrigado. Herói. Morri igual. Ah, velho. Olha o tamanho dessa Tristana. Eu nunca vi uma maior. Mano, já é o segundo jogo que eu perco, Daniel. É a maré de azar, Fih. Quando chega, parceiro. Eu tenho que descansar. Tem 20 aqui. Vai, vamos aí. Vamos aí, bonde. Tu virou nela, caralho. N, N, A, bonde. Tu pega, Pim. Tô com o cana, não. Só tá marcado. Eita, eu não pego nada, não, bicho. Aí, agora é GG. Pega um vale já. Nossa, o Pignat não saiu no Wii, velho. Aí, galera. Podem reportar a Irelia. Tá trolando. Sim. Valeu. XD. Juninho acertar alguma coisa nela. Aí, ó. Ah, acertei o ar de você. Olha aqui. Aí, galera. Podem reportar a Irelia. Tá trolando. Daí, a Juna falou sim. Daí, eu falei valeu. Daí, ela falou tá não. Ela que é ruim mesmo. O sapão foi pra já, já. Foi nada, Fih. O que é bom pra nós brigar? Foi nada, Fih. Eita, o Daniel. Eita, Daniel. Falou. Faz de beise aí. Eita, rapaz. Vamos pro próximo. Nossa, Pimenta, jogou muito, hein? Ah, apertei todos os botões e não fiz nada, Fih. Ah, não, não, não. Na moral, Juninho. É muito troll, Pimenta. Na moral, velho. Cadê Zebolinha? Manda o nick. Ah, vai reiniciar a net? Tô lag, Fih. Tô lag. X1, Zebola versus Juninho. Olha só, já vai começar aqui. Falta 25 segundos. Zebolinha parece estar um pouco nervoso, né? Pra alocar a porra do campeão. Todo mundo já sabe qual vai ser. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Salve, YouTube. Quero mostrar aqui agora a galera do chat. Mandando um salve pro YouTube. Cadê, galera? Manda um salve aí que vocês vão aparecer no YouTube. Cadê, ó, galera? Digitando Pogshape. Olha só. Cadê? Manda um salve aí que não tem delay, vai. Aê, todo mundo mandando um salve. É nóis no YouTube. Tamo junto, caralho. E tamo no loading já, rapaziada. Olha, o Zebolinha demonstrou um pouco de preocupação antes de jogar esse chaco, hein? Olhei a cara de preocupação dele. Eu tava pensando se trocava. Pensou um pouco nas lunas. Mas veio aqui seu chaco Ignite e Exaust pra essa partida. Com a Eri. O que você tem aí pra falar aí da escolha da Summers, Daniel? Você que é um jogador experiente no X1, da Mastery. Então, o Flash Ignite vai servir pro Juninho dar Flash Ignite, né? Já o Exaust e o Ignite vai servir não pra dar Flash, mas pra dar Exaust. É isso, é isso. Acho que a gente pode perceber isso das Spells. É, eu não tô vendo a stream, mas eu digitaria um forehead aí no chat. Mas é isso, muito bom comentário aí, Daniel. Parabéns pela vasta experiência. Tá começando agora, os dois carregaram. E vamos aí, começo de jogo. Lembrando as Legas, não pode entrar pro mato. Não pode entrar no mato, né? É só o duelo no meio aí. Vamos que vamos. Não, pode roubar a XP, né? A gente já pode ver que ele vai tentar controlar bem a lane phase e tentar esperar a ajuda do jungle. Mas como não tem jungle, acho que dá Juninho mesmo. Muito bom, muito bom comentário. Zebolinha já vai puxando a wave, já vai usando a pressão. Cara, vocês tão me tiltando, hein, cara? Quero ver esses dois aí, não. Calma aí, vamos ver o nosso atleta aqui pra outra sala. Aí, pronto. Agora fica um negócio mais justo. Zebolinha tá apanhando. Não tá aproveitando a pressão de wave. Não sabe da last... Meu amigo, tá bêbado esse chaco aí. É, a gente pode ver que como o Zebolinha tem que gastar mana nas suas habilidades, ele acaba gastando mana em toda habilidade que ele gasta, né? E a Kali não tem gastar mana. E a Kali foi pro A1 e o Zebolinha deu e ignitou. Flechou. Fier. O P1. E tem troca intensa, mas sai um pra cada lado. O Zebolinha já vai de base. E o interessante aqui, ô Daniels, é que o Flash Ignite vai demorar pra voltar. O Exaust Ignite volta antes aí pra próxima troca, né? Não, o Zebolinha nem gastou Ignite, hein? Ele pode voltar aí direto pro All-In. O Zebolinha não gastou Ignite? Não, ainda tem Ignite. O Zebolinha tá em choque, pelo visto. Confirmei aqui com a produção. E é isso mesmo. Olha só, o Zebolinha farmando o que sabe, vindo numa crescente aí de last hit. Já pro CBLOL, já. O Zebolinha... E Pimenta, você que é um exemplo de jogador de chaco, a Daguinha escala com AP ainda? Eita, fui... Eita. Desconectado. Calma aí que deu um problema aqui, eu já tô voltando. É, o Juninho tá levando bastante pressão de lane, tá parado embaixo da torre com metade do HP. O Zebolinha vai farmando, farmando entre aspas, né? Porque tá errando metade do last hit. Tá jogando o que sabe, basicamente, ele, né? Aí o Zebolinha já upou seis. Eu acho que o Zebolinha vai usar o bait da ult, hein? Eu acho que vai dar Juninho. Vai dar Juninho, o Zebolinha tá na Disney. Ele não tem mana, né? Eita, se ele for agora, vai. Se ele for agora, vai. Foi. Olha lá, Juninho, olho no lance. Pay, pay, pay. Igniteou, igniteou. Juninho, pay. Nem fudendo. Um duelo de comadre. Duelo de comadre. O que é isso? Minha gente do céu. Voltou o Juninho. Eita. Eita, senhoras e senhores. Temos aqui um vencedor aí. Pelo visto, segundo as regras, se o Juninho ganhar, será o MD1. Mas como perdeu, vai de MD5, né, meu querido amigo Daniels? Nossa, se rolar MD5, eu vou enfiar um braço na minha bunda, mano. Se tiver que assistir isso mais três. Então temos aqui um campeão, é isso? Parabéns, Zebolinha. Mereceu. E aí, Juninho? Ah, trolei, mano. Tava mó fácil. Era só eu dar bem e matar ele. Vamos fazer a sua derrota aí. Tá louco, fi. Um sub aí. Tem que entender que eu sou o melhor jogador em atividade. Não perco x1 pra ninguém, porra. Deixa ele ganhar. Ué, mas não foi isso que eu vi no vídeo de hoje do canal do Pimenta. Ué, chamou? Ah, o Zebolinha. Cadê o Zebolinha? Não sei qual que é o link do Zebolinha. Ah, chamei dois da minha live aqui. E aí, nós temos aqui.